Fala galera, mais um vídeo de Trifar aqui no canal PlayHard E no vídeo de hoje eu vou mostrar uma coisa que rolou no jogo, velho Eu tava jogando ao vivo, na live, então isso não é armado com certeza E de repente, uns caras quiseram fazer amizade comigo no jogo Não sei se me reconheceram pela placa lá do lobby, viram que eu tava na partida Viram o meu skin aí do dinossauro E aí eles quiseram fazer amizade comigo no jogo Esse vídeo foi gravado antes da atualização, por isso que o mapa vai estar um mapa antigo ainda, etc Mas eu não poderia ficar sem postar esse vídeo, porque eu achei muito engraçado Durante a partida rolou algumas coisas aí É importante lembrar que você não pode fazer time no modo solo Então isso é contra as regras Por causa disso aí eu fiz o que eu fiz aí, vocês vão ver Não vou dar spoiler do vídeo, não vou contar o que vai acontecer Só peço pra você deixar o like aí, não esquece A meta é 120 mil likes, então estoura o like do vídeo Clica aí agora, velho, não perde tempo Joinha virado pra cima e se inscreve no canal PlayHard Clica aí que a gente tá rumo a 6 milhões e meio de inscritos, velho Tô muito feliz com isso e eu conto com você que não se inscreveu ainda Pra me ajudar, então tamo junto Confere o vídeo, muito engraçado mesmo, velho Partida fenomenal Compartilha com seus amigos Não esquece de compartilhar com o grupo do seu clã No Discord, no WhatsApp, no Facebook Fui! Eu vou cair em Brasília, porque é só pra aquecer o dedo mesmo, velho Partiu Descendo daquele jeito Geral vai ver um dinossauro descendo Vai querer me matar, né velho Dinossauro chama muita atenção, esse que é o problema dele Ah, não vai conseguir não, vou tentar fugir Eu sou um dinossauro ligeiro Vamos lotear aqui, ó, Brasília Eu sou um dinossauro sagaz Caio perto do barril Currice Peguei uma fama Ai, não tem nenhum negócio Não tem nenhum colete, velho Eu sempre acho essa caixa de colete Quando eu não tenho nenhum colete Jogo, dá um coletezinho aí, velho Opa Daqui eu acerto, alguém? O cara correu Deixa um cara ali Eu tenho que lutear mais Colete Peguei uma AK E uma MP40 AK com coronha 1 Vai ser meio zoado Mas é o que tá tendo Ai Ai Eu vacilei nessa queda, hein Sim Vou dar um rolê Não vi ninguém pra cá Eu quero dar um rolê pro outro lado Se eu chegar morrendo do outro lado Vai ser muito triste, velho Pô, pelo amor de Deus Eu não quero morrer do outro lado não, velho Já vi uma moto Não tem ninguém aqui, velho Olha o cara Quer fazer amizade Quer ser meu amigo Me dê o item dele Me dê o item dele Ele me dê o item dele Olá, Marilene Olha isso, velho Como assim? Tô fazendo amizade com a galera O que que tá acontecendo, velho? Resolvi não matar os caras Os caras querem subir aqui, ó Vambora Ó, tem mais gente ali? O que que tá acontecendo, velho? Será que eles gostam do dinossauro? O que que tá acontecendo, velho? Eu tenho os meus padrões agora Eu recrutei os amigos Recrutei meus amigos Perdi eles Perdi eles Eu não lembro a roupa deles Por que eles não vêm comigo? Olha só Tem o meu esquadrão agora Aqui, ó 4x 4x aqui, ó Pena que eu não consigo falar com os caras, velho Os caras pegaram o tuk-tuk Quero entrar nesse tuk-tuk também Quero entrar no tuk-tuk Quero O que que tá acontecendo, velho? Ai Cansei Vou trair os caras Traição Foi mal, galera Cliquei sem querer Ninguém viu isso Não tem graça Você tá rindo? Nossa Mas que pedrada Olha que lugar bom pra esconder Se eu botar uma parede de gel aqui Ninguém me acha nunca Essas casas de purgatório Que são o problema Gostei da casinha do dinossauro aqui Tem mais uma dupla ali Eu tenho que deixar os caras se matar, velho Tem mais 4 Tem mais 4 vivo Ficar esperto, velho Pô, esses últimos 4 Podia ser meu amigo Igual aqueles caras, velho Vamos ver Eu tô bem de arma Só tem que ficar ligeiro no safe Mais 3 vivo Eita Tão cara ali Calma Tá longe demais Tá longe demais, velho Calma Muita calma Pô, viu os passos Aí lá É eu e aquele cara Vou tentar Ai, velho Eu dei o headshot nele Eu dei 2 headshot nele Ele tava com uma fama muito boa, velho Que ódio Faltou um, mano Ah, mas tá bom Ah, faltou um cara, velho Eu devia ter usado um kit ali Eu vacilei de arriscar Antes de usar o kit E aí Eu venho